Precisamos, neste momento, gerar emprego e gerar renda. Cada desempregado é um consumidor a menos. Se o cara perder emprego hoje, ele vai se reempregar hoje. Não haverá condição, em 2021, para as 17 atividades terem uma recuperação das suas atividades e manter os empregos sem a desmoderação da força. Não há alternativa, tem que haver um grande esforço no Congresso para derrubar esse vento. A alternativa que nos cabe, enquanto congressistas, é justamente trabalharmos pela derrubada do veto. Rogamos que o presidente do Senado paute o mais rápido possível. Nós precisamos salvar os empregos no Brasil.